Tolas no meu bolso Tolas no meu bolso Tudo que eu quero são Tolas no meu bolso Tolas no meu bolso Tolas no meu bolso Tudo que eu preciso são Tolas no meu bolso As putas tão pancas a olhar meu boy Elenficiam-se na forma como faço boy Rap music Com olho no dinheiro Estou tão agarrado penso nisso o tempo inteiro Madonas tão pancas a olhar meu boy Elenficiam-se na forma como faço boy Rap music Com olho no dinheiro O que dizes passo ao lado eu não ligo porque eu quero Tolas no meu bolso Tolas no meu bolso Tudo que eu quero são Tolas no meu bolso Tolas no meu bolso Tolas no meu bolso Tudo que eu preciso são Tolas no meu bolso Dinheiro mais problema desculpem-me não concordo Fica com os problemas e eu fico com os negócios Vé quem rap a mais isso é um problema vosso Meu único problema é não ter paca no bolso Estômago Mais engraçado sou vomito porcaria Eu vivo nu todos os dias e eu vou se o rap não varia Não discuto à toa vai à rua bro confirma Vocês não reconhecem só pra não me pôr em cima Mas fica lá com os bico porque eu só quero dinheiro Tu me mandas beef eu te mando o dedo do meio As putes tão pankas a olhar meu bolso Eles viciam-se na forma como faço o boy Rap music com o olho no dinheiro Estou tão agarrado penso nisso o tempo inteiro Madonas tão pankas a olhar meu bolso Eles viciam-se na forma como faço o boy Rap music com o olho no dinheiro O que dizes passo ao lado eu não ligo porque eu quero Tolas no meu bolso Tolas no meu bolso Tudo o que eu quero são Tolas no meu bolso Tolas no meu bolso Tolas no meu bolso Tudo o que eu preciso são Tolas no meu bolso Não sei se sabe se eu não repo pela fama Pra dar repo pro meu people Vou encher os bolsos até precisar de lipo Minha dica é simple Põe de cora info Exito-me com dólares, people chamam-me de ninho Outros tão na window e vêm me afrontar Quero notas como estrelas que não deem Pra contar Chefe de família preciso bolso estável Não quero ser simples, quero vida confortável Paca acima das gajas, esse é o nosso lema Querem me sustentar, dá mais bolso, bolso queima Rimo contra a maré Corro contra o tempo, não paro, procuro dinheiro Como relógio contra o tempo Posso rap cômico, sou mais do tipo prático Crácio sinológico, eu nunca fico estático Pra ter futuro próspero e ver o guito rápido Não preciso dobito, sem bis, não fico pálido Nigga tenho hábitos caros, tantos Viagens, marcas, carros, álcool 21 anos, chivas, coivas, tratos, contratos, contatos e fichas Hasputs tão pankos a olhar mo' boy Eles viciam-se na forma como faço boy Rap music, com olho no dinheiro Estou tão agarrado, penso nisso o tempo inteiro Madronas tão pankas a olhar mo' boy Eles viciam-se na forma como faço boy Rap music, com olho no dinheiro O que diz, passo ao lado, eu não ligo porque eu quero Dolas no meu bolso Dolas no meu bolso Tudo o que eu quero são Dolas no meu bolso Dolas no meu bolso Tudo o que eu preciso são Dolas no meu bolso Tchau, tchau.